Casa Sertaniz de Eletro, desde 1971, nós não perdemos negócio. A Prefeitura de Poços de Caldas anunciou na manhã de hoje que o pagamento do IPTU 2020 poderá ser feito sem cobrança de juros e multa até o dia 31 de dezembro deste ano. No documento, a Secretaria de Fazenda autoriza a Caixa Econômica Federal a receber desta maneira e consta que a decisão foi tomada dentro das medidas estabelecidas em âmbito nacional, estadual e municipal quanto à situação de calamidade pública frente à pandemia da Covid-19. Ontem, a Prefeitura havia lançado o IPTU 2020 da taxa de coleta de lixo no Diário do Município, trazendo à tona o primeiro pagamento que estava previsto para o dia 13 de abril. A cota única, com desconto de 3%, poderá ser paga até o dia 15 de maio. Já a parcela do imposto sobre serviços de qualquer natureza, que venceu em março, teve o prazo de pagamento prorrogado até o dia 31 de maio, sem juros e sem multas. O prefeito Sérgio Azevedo informou que não é possível que o município abra mão desses recursos, especialmente com a expectativa de que uma possível queda na arrecadação possa acontecer durante o período desse distanciamento social. Os carneços para o pagamento do IPTU começou a ser distribuídos, já começaram a ser distribuídos nesta semana pelos Correios. São aproximadamente 90 mil imóveis aqui em Poços de Caldas. O contribuinte que não receber o carnê pode emitir a segunda via acessando o endereço www.poçosdecaudas.mg.gov.br.